Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério, sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Você deixa esse cara, eu largo essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem a satisfação da nossa relação Condenados a viver, compartilhando o prazer na cela da nossa paixão Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados em refém desse pecado Oh, não quero advogado, quero regime fechado com você amor Oh, nós somos bagunçados em refém desse pecado É bandido esse meu coração, eterno prisioneiro da paixão Muito obrigado